Música Voltando com o nosso espaço feminino, nesse ser uma família, tá muito legal hoje, né? Saindo desse quarto de criança pra esse quarto adolescente, a nossa sugestão hoje é aqui com a psicóloga Paula Emerick, com a Amanda, que fez a primeira parte do nosso, da nossa ideia, né? Pra essa mãe que tá aí, buscando essa transição, e agora a Sônia, que vai tá fazendo com a gente a capa de almofada personalizada. Isso, que é essa daqui, eu trouxe essa ideia, né? Que você vê, ela mistura umas cores mais escuras, com umas cores mais clarinhas, mais românticas, então acho que faz bem essa transição, né? Agora, qual é o quarto adolescente? Paula, Amanda, que não adora uma almofada. E o coração também. E o coração. Fica apaixonada, intensa. Apaixonada pelo processo de educação. É, aí fica, quer que abraçar. Pra se jogar, sim. Todo amor, olha só, você que tá fazendo aniversário hoje, tá com a gente. Felicidades! O seu versículo, o seu presente tá aí, meditação do Salmo 23, pra gente, no versículo 4 do Salmo 23, mesmo que você ande por um vale difícil, complicado. Diga isso, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Os instrumentos de proteção, de segurança, de cuidado do Pai, avare o cajado dele, não é pra te detonar não, viu? É pra te proteger. Felicidades! Então é isso. Vamos lá, Sônia? Vamos lá. Tá. Bom, o segredinho da almofada é o zíper invisível, né? Que é pra ela ficar mais bem acabada, né? Olha isso. Fica bem discreto, então, fica mais bonito no quarto, né? Claro. Que é esse zíper aqui, pra vocês verem no formato fora da almofada. Esse é o lado que a gente usa pra costurar, que é o lado que tem o dentinho. E esse aqui é o lado que fica aparente. Você vê que ele é bem fininho, por isso que ele fica bem discreto. Eu trouxe pra vocês poderem ver. E o segredinho pra poder costurar o zíper tá aqui no pezinho, que é esse pezinho aqui, que é um pezinho pra costurar zíper invisível. Ele atrás tem dois canaiszinhos, que é justamente onde você encaixa o zíper pra poder fazer a costura ficar bem juntinho do zíper e ele ficar bem discreto. Então, vamos começar. Eu trouxe aqui uma almofadinha no tamanho menorzinho, que é pra gente poder fazer com mais agilidade. Eu já alinhavei o zíper no tecido, tá aqui com uma cor contrastante. É bom pra você, depois você vai tirar esse alinhavo, então é bom você vê-lo com facilidade. Então, vamos começar aqui. Vou ligar a máquina pra gente poder costurar. Agora, fazer almofada, gente, fazer capa de almofada, eu acho assim, é uma coisa, tipo, curindo a nossa casa, porque a gente mesmo quer dar uma trocada na... Que inveja por quê? Eu não sei costurar nada. Não, 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 não. Mas é fácil, você vai ver que é fácil. Mas é meu Deus de consumo, você acredita. Eu tava vendo uma revistinha que tem lá no recreio, é facilitar, é uma mulher oferecendo aula de costura. Eu falei, gente, será que eu me matriculo com a gente? Matricula, claro que sim. Vai, faz sim que você vai gostar. Quando ela faleceu, olha só a cabeça da minha mãe. Olha, eu mudei o móvel da minha máquina, quando eu falecer, essa máquina é sua. Tá bom, mãe, vou pegar pra mim como herança. Mas o que que eu vou fazer com ela? Vai costurar. Então, tem que aprender. Mais um motivo. Tenho muita inveja, santa, gente, disso. Bom, aqui eu vou fazer então a costura pra gente fixar o zíper. Vou diminuir um pouquinho a velocidade pra não ficar tão difícil de ver. Gente, mas essas máquinas, elas têm assim, elas são... Fazem tudo. É. Elas são autoexplicativas, elas praticamente desenham pra gente. E a gente costura bem rentinho até chegar aqui ao finalzinho do zíper. Aí chegou ao final. Prontinho. Tá bom, tá bom. E vê, ó, a costura fica bem... Eu fiz com uma linha de cor contrastante pra facilitar a visualização, tá? Aqui, eu vou mostrar pra ele e poder ir... Aqui, ó, fica bem juntinho do dentinho do zíper. Isso que facilita que não fique tão visível, né, na almofada. Agora é só costurar o outro lado. E uma dica legal também dessa almofada é que mesmo quem não tem muita prática com costura, pode fazer. Porque pode, em vez de costurar o coração como tá ali, eu vou mostrar pra vocês, pode colar, pode comprar uma capa pronta, se não tem muita habilidade, e colar o coraçãozinho. Que vai dar também o mesmo efeito, você dá uma personalizada, dá uma cara sua, né, na almofada. Então, aqui já tá costurado o zíper. Eu não vou cortar aqui só pra gente não perder esse tempo, mas você tira, né, você corta, fora aqui esse alinhavo, que a gente não precisa mais dele. Era só pra fixar o zíper, ele não ficar dançando aqui enquanto a gente costurasse. Agora, a gente vai fechar a almofada. Mas antes disso, vamos fazer a decoração, né? Então, aqui, eu vou colocar o coraçãozinho como eu fiz na sugestão ali. Aqui já tá num tecidinho diferente, num tecidinho mais romântico, né, com corujinhas. Então, a gente escolhe a posição que a gente quer colocar o coração. Então, é importante ter cuidado pra não deixar muito perto das bordas, porque a gente vai passar a costura, então tem que ficar mais centralizado. Escolheu a posição, aí a gente vai alfinetar pra poder costurar. Legal envolver, né, Paula, o adolescente nisso, né? É, tem uma mãe que sabe costurar, então. Não, não se deixe limitar. Vale a pena prender. Agora, eu vou trocar aqui o pezinho, a gente não precisa mais desse de zíper. Tá vendo? Aí, você, essas máquinas, elas têm essas possibilidades, né? Você costura o... É, hoje em dia, quase todas elas, você indo numa loja própria, de aviamentos, você consegue encontrar os pezinhos com toda facilidade. Facilita muito o seu trabalho, porque cada um é pra uma função, né? Então, facilita bastante. Então, agora eu vou passar aqui a costura nos corações. Vou passar igual tá aqui, a costura só no meio, porque a proposta foi deixar eles assim, soltinhos, né? Pra dar um toque mais assim, tridimensional, né? A costura só no meio do coraçãozinho. Então, vou passar aqui. Lembrando que eu tô usando uma cor que não combina com o tecido, mas você em casa, aí toma cuidado e utiliza uma cor que vai combinar direitinho com o seu tecido. Eu aqui nessa usei rosa no vermelho e vermelho no rosa, pra dar um contraste. Esse rosa aí tá combinando, assim, né? Né? Esse rosa tá combinando. Talvez você colocasse o outro coração verde. É, também pode. É, pode, também pode. O marrom. E a pessoa também pode colocar, em vez de coração, colocar borboletas, assim, que for mais do gosto dela. Também fica bonitinho com asinha, soltinha, né? Então, vamos lá prender o coração. Prontinho. Prende um. Aí, vamos prender o próximo. É bem simples, é só costurar mesmo no meio. E aqui que eu falei, que se você não tem prática com a costura, você pode pegar e colar esse meiozinho do coração numa capa já pronta. E você também já vai dar um toque todo seu, todo personalizado na almofada. Então, a gente agora sim pode fechar. Fechar, né? Lembrando que é direito do tecido com direito. Aí, nós vamos começar a fechar. Tem que começar pelo lado aqui, onde a gente costurou o zíper. Dá pra visualizar aqui a costura do zíper? Aí, a gente começa um pouquinho abaixo dela. Pouquinha coisa. Não pode ser em cima dela. Tá? Um pouquinho abaixo. E a gente costura. Chega aqui no cantinho. A gente vira. Ai, coisa difícil. Não é difícil? Ai, meu Deus. Já tem que ter um mestrado nessa árvore. Essa dá pra você tentar, não dá? Dá. Eu tô me sentindo desafiada. Então, só. É. Aí, vamos fazer a costura na volta. Sou mulher da cola quente. E lembrando que a gente tem que deixar o zíper aberto, tá? Pra depois poder virar a almofada. Senão, não dá. A gente fica preso. E aqui, pra terminar, a gente vai ter a mesma tensão ali com a costura do zíper. A fazia derretinha, a fazia. É. Mas, gente, tem que ver também o seguinte, né? Assim, o legal é que isso pode ser feito com a própria adolescente, né? Isso. Junto, né? A mãe ensinando pra filha. E aí, se não sair certo. Não tem problema. Não fica naquela de não considerar os esforços, tá? É assim que ela gosta. Ah, mãe, não quero costurar, não. Quero colocar uma cola quente. Você que já coloca a cola, tranquilo. Vai ficar bonito do mesmo jeito, né? E aqui, a gente, pra finalizar a costura, do mesmo jeito, eu vou colocar um pouquinho abaixo aqui da costura do zíper, sem ser em cima dela. Com cuidado, aqui, a gente tira do caminho o zíper, pra não costurar ele junto. Ó, pra não ficar muito humilhada, eu ia fazer assim, mamãe costuraria a almofada e eu prenderia botões do lado de fora, ao invés do coração. Botão, eu sei prender. O Anny falou nada, gente. É legal. Tá, entendeu? É isso. Botão já tá no caminho, já tá no caminho. Perdeu medo da máxima. Vários vilais, vários tamanhos de botão. Agora, pra gente... Muito bem, considerando os esforços. Muito bem. Parabéns, parabéns. Agora, pra gente poder virar, uma dica legal é a gente cortar os cantinhos. Toma, vou mostrar aqui na câmera do super Bruno, isso. Vou cortar aqui os cantinhos, que fica mais bonitinho, mais pontudinho quando a gente virar. Senão, assim, acaba ficando meio desleixado, não fica legal. A gente corta, e aí sim, agora a gente já pode virar. Olha lá, olha lá. Está nascendo. Aí, chega aqui, a gente vai usar também um palitinho, pra gente desvirar bem os cantinhos, ficar bem bonitinho. Menina, tô vendo isso aí vazio, isso dá pra colocar até nesse ser, né? Também, né? Olha, é verdade. Esse tamaninho menor. E a sua mente de Cristo. Tá vendo? Olha isso. Pra costurar, não, mas eu tenho ideia. Tem ideia. Alguém costura. Aí, pronto, terminamos aqui. Pra aquela mesma coisa, pra menina, né? Uma coisa crítica na época da adolescência. Maquiagem. Não, não, a fase da menstruação, né? Tem que esconder. Elas têm uma necessidade de esconder o absorvente. Não, eu tenho que ir no banheiro, mãe, como é que eu vou? É. Exatamente, olha aí, outra sugestão. É, uma outra sugestão. Dá pra usar, né? Gente, tudo de bom, né? Olha isso. É uma inspiração pra você aí nessa transição desse quarto. Ah, eu queria pedir pro Super Bruno mostrar aqui as peças da Sônia, que são algumas das grandes possibilidades que essa nossa querida artesã também confecciona. Ai, que coisa mais bonitinha esse ursinho aqui. Vamos, velho. Eu trabalho com essa técnica de amigurumis, né? Que são os bonecos feitos de crochê. Que coisa, gente. Olha só, tudo de bom. Se fosse preto e braço, podia ser um panda. Panda. Mas olha, não é o panda lá. Meu Deus, quando mais bonitinha. Adorei. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Vou botar ele sentado aqui. E se as pessoas tiverem dúvida, também pode entrar em contato através do Facebook, e-mail, que a gente tira. É? Essa cadeira é da Letícia. Mas aí ela inventou, né, Letícia? Investou. Não, é isso não. Essa pergunta. Então, é que ele... Não. Não. Agora, você estava falando, Sônia, eu que te cortei. Não, mas de novo. Você estava falando que você tem, então, um feito. Isso, isso, tem o Face, tem o e-mail, aí as pessoas podem mandar as perguntas que tiverem, quiserem alguma dica a mais, é só entrar em contato. Com certeza. Durante todo o confeccionar aqui da almofada, você viu rodando os contatos da Sônia, e o que a gente fez aqui, assim como com a Amanda, foi assim, básico, rápido, mas você pode entrar em contato com elas. Tem a cartela com tudo que ela vai precisar? Tem, tem sim. Então, fala pra ela. Vamos lá, então. Pra fazer uma capa de almofada com tamanho de 40 por 40, você vai precisar de dois pedaços de tecido de 42 por 42. Você também pode fazer uma almofada 30 por 30, e é só você acrescentar dois centímetros, fica 32 por 32. Vai precisar também de um zíper invisível com 30 centímetros e retalhos de feltro da sua preferência pra fazer a decoração. Agora, você vê, né, Paula, Amanda, Sônia, às vezes a gente tá diante de uma transição, e a gente, às vezes, fica com muitos receios, e fica numa prontidão pro que pode dar errado, e ao invés da gente dar uma relaxada, né, e curtir assim, peraí, essa fase não é tão complicada quanto a gente, às vezes, coloca na cabeça da gente, às vezes é mais fácil do que a gente imagina. A gente parece que foi adestrado a esperar que a coisa vá dar errado. É uma coisa cultural mesmo. E a gente podia curtir, como a gente curte beber, como curtir na outra fase que começa a falar, que todo mundo gosta, né, que faz coisas engraçadas, curtir essa fase também. Só que a gente vem com aquela predisposição da cultura, né, da mídia, aborrecência, né? Não é, não é mesmo. Não é graças a Deus, não é. Ó, tenho coisas de mulher bem legal, dá uma olhada. Oi, gente, eu sou a Ana Adriana, sou de Diner de Interiores, e eu tô aqui hoje pra dar dicas sobre tecidos. Vamos falar de tecido dos quartos, dos filhos. Se a gente tem um rapaz ou uma moça, a gente pode partir de uma mesma base. A base seria o jeans, um tecido jeans, que é uma coisa bem interessante, é neutro, e acho que agrada a todos os jovens. Não tem um jovem que não ache o jeans uma coisa bacana. Se é um rapaz, a gente pode utilizar esses tecidos aqui. A gente tem um tecido verde, que vai muito bem com jeans. Esse tecido listrado, como um porta-travesseiros, que é o que liga tudo. Não tem problema em misturar estampas. Quando a gente mistura estampa, o mais interessante é que a gente tenha como ponto de partida ou a cor ou o desenho. Mas, se no caso for uma menina, for uma moça, a gente já tem sempre... A moça é sempre um pouquinho mais romântica. A gente já tem esse tecido floral, que é bem delicado. Ele continua servindo, casando muito bem com jeans. A gente pode colocar uma almofadinha nesse tecido liso e complementar com a listra. Nesse caso, a gente está puxando aqui, sempre pelo escuro, esse tom de rosa, esse rosa mais sequinho. Faz uma composição bem legal também. Mas, se de tudo isso não agradar, se a pessoa fizer uma coisa muito, muito, muito moderna, a gente não tem como errar. Então, aqui, uma estampa bem geométrica, bem colorida, onde tem esse amarelo e tem um quarto com uma pegadinha diferente. Bom, fica a minha dica. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que eu tenha ajudado vocês a deixar a casa mais bonita. Até a próxima! Olha aqui, eu estou aqui com as queridas peças das minhas amigas artesãs. Olha só! Aqui, a Paula ficou apaixonada, né, Paula? Lindo, né? Porque coruja é a nossa profissão, Anília. Pois é! Nossa profissão! Ficóloga! Olha só, aí aqui, ó, a gente tem a corujinha, um bolsinho na frente, né, Sônia? Peça da Sônia. E atrás, tem também uma possibilidade de botar um... Guardar um pijaminha, guardar a brinquinha. Levar para a casa das amigas e tal. Como é que é? É a noite do pijama, né? Noite do pijama. Põe o celular na frente, que o celular hoje em dia... Ela não vai, mas o celular dela vai, né? Ela vai, exato. E aqui, olha, para o quarto da menina, da nossa querida artesã, Amanda. Essa coisa linda, maravilhosa. Não, essa carinha dela, Amanda. Tudo de bom, gente. Olha isso. E aí, porque tem menina... Por exemplo, eu fui uma menina assim. Essas bonecas, para mim, elas eram, assim, sensacionais. E essas cores também. Eu já não gostava muito de rosa e lilás. Eu gostava de marrom, azul. Marrom, azul, né? É, não sei. Também. Ó, a gente se despede com esse take lindo aqui dessas peças das nossas artesãs. Vai para o intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí Mais, mais...